Eu fui o primeiro negociador do Flamengo com o Maracanã, né? Porque quando o Maracanã fez aquela primeira obra dos Jogos Pan-Americanos, o governador do estado, Sérgio Cabral, decidiu pela primeira vez que ele queria fazer uma concessão do estádio. Isso eu tô falando deve ser 2008, provavelmente, dessa mesma época aí do Obina. E aí ele decidiu que queria fazer uma concessão e pediu que esse processo fosse conduzido pelo, então, o secretário de esportes e presidente da Sudeste, Eduardo Paes. Eduardo, prefeito atual. Atual prefeito. Então a gente fez as reuniões lá, a ideia na época era que Flamengo, Fluminense, muito parecido com agora, só que além do Flamengo e Fluminense, a CBF como seleção brasileira também, e a seleção passaria a jogar os seus jogos como a Inglaterra faz na Inglaterra em Wembley, a seleção passaria a jogar os seus jogos no Maracanã, quase todos. E o museu da CBF ia mudar para o Maracanã, enfim, essa era a ideia, né? Naquela época ainda não tinha essa discussão de grama, de se vai afetar grama, enfim. E aí eu participei dessa negociação. Depois dessa negociação acabou entrando uma empresa privada, a AMD, que é uma das maiores, se não a maior agência de marketing esportivo do mundo, uma agência inglesa, que em tese iria fazer a operação. A gente entraria com o conteúdo Flamengo, Fluminense e CBF. Fiz várias reuniões. As reuniões, normalmente, a gente tinha os negociadores, tinha eu pelo Flamengo e mais o meu colega de diretoria no Flamengo, assessor da presidência, o Pedro Trengrausi, advogado. Pelo Fluminense tinha a Roberta, que era advogada do Fluminense, e o CEO, que agora me escapa o nome. 2008 era o Orcades? O Fluminense era o Orcades. Eu participei de reunião com o Ricardo Teixeira, Orcades, Márcio Braga. Eu convenci o Márcio a ir na reunião, porque, na época, tinha o mal-estar dele com o Ricardo Teixeira. Ele não queria ir na reunião na primeira, e a gente acabou indo juntos. Fui buscar ele no cartório, porque o cartório dele ficava a 100 metros de onde ia ser a reunião. E ali, cara, para mim ficou muito claro que jamais aconteceria uma concessão de fato. Porque, pelo que eu ouvi, as coisas que eu escutei nos bastidores, as coisas que eu posso falar, outras que eu não posso falar, para mim ficaram óbvias ali que nunca iria acontecer uma concessão. E se um dia houvesse uma concessão, ela poderia ser de direito, mas não de fato. O governo do estado do Rio de Janeiro jamais abriria mão de uma concessão definitiva. Eu me lembro de uma vez, assim que a gente começou a negociação, eu perguntei a uma pessoa importante do governo, eu falei assim, vem cá, não é mais sentido fazer não uma concessão, mas uma privatização, ainda que você bloqueie determinadas coisas. Não pode mexer na fachada, não pode usar o estádio, derrubar o estádio e virar uma outra coisa. Mas fazer uma privatização, faz a venda disso, pega o dinheiro e usa o dinheiro para investir em coisas mais importantes para a população do estado do Rio de Janeiro. Hospital, mais hospital, mais escola, etc. E eu escutei, a resposta que eu escutei foi muito curiosa. Foi assim, olha, o governador do estado do Rio de Janeiro, que vender ou privatizar o Maracanã, ele não se elege mais nem para síndico de edifício. Então, essa é uma hipótese politicamente nula, inviável, ninguém vai fazer isso, tem que ser uma concessão. Mas, mais do que isso, eu comecei a entender que nunca haveria uma concessão de fato por uma razão simples. Ah, mas o Botafogo tem a concessão lá do Engenhão, lá com a prefeitura do Rio de Janeiro. Só que o Engenhão e o Maracanã, eles são coisas completamente diferentes. Eles são apenas, eles só são iguais no sentido, na sua finalidade de utilização. Mas eles são coisas muito diferentes. O Maracanã é um símbolo nacional, como é o Cristo Redentor, como é o Pão de Açúcar. Chegou, inclusive, a ser o segundo lugar mais visitado do Brasil atrás do Cristo Redentor, durante um determinado período. O Maracanã é um símbolo nacional, é um símbolo da cidade, um símbolo do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai ser sempre, como símbolo, um equipamento político, para a utilização política, pelo governador, pelo poder, quem estiver sentado na cadeira. Nunca, em momento nenhum, o Estado do Rio de Janeiro, ou qualquer um que venha a ser eleito, vai abrir mão da utilização política do Maracanã. Então, para mim, ali, em 2008, 2009, já ficou claro, cristalino, que o Maracanã nunca será nosso, nem do Flamengo, nem do Fluminense, nem de ninguém. Ele vai ser sempre um equipamento público. E eu não tenho problema com isso, como cidadão. Eu acho, assim, o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria que o dinheiro do meu imposto fosse utilizado em segurança, em saúde, em educação. Mas tudo bem, tem um estádio lá, que é um estádio, como o Embley, na Inglaterra, que tem um valor simbólico, etc. Não tem problema nenhum.